Bom dia, galera! Tudo bem? Muito obrigado aí aos inscritos. Ontem nós voltamos com um depósito enorme de lingerie. Vocês viram lá os vídeos. E as pessoas que compraram vão receber até quarta-feira, tá? Muito obrigado. Olha aqui. Estou fazendo uma carne moída e agora vou ter que tampar lá. Ó, essa carne, ela não tem gordura, tá? Eu comprei um quilo e cem de carne moída, a trinta e seis reais de quilo, deu quarenta reais, mas eu optei por não comprar de segunda. Vou fazer a carne moída. Tem muitos clientes meus que falam, é, inscritos no canal, falam assim, nossa, como eu gosto de ver você cozinhando. Uma meia dúzia, né? E eu faço esse vídeo pra meia dúzia. Mas a intenção aqui, agora vou tapar ela, ó. Já temperei, vou tampar. Cadê a estampa? Ali, ó. Essa tampa minha quebrou o pitoquinho. Caramuru, quebrou ali, tá vendo? Bom, agora vou mostrar a minha esposa, fala bom dia, pessoal. Bom dia, gente. A minha esposa é uma mulher maravilhosa, bonita. Olha o estilo dela hoje, o que ela tá vestindo, né? Bem verão, né? Vai verão, vem verão, vai verão, né? E um dia eu vou colocá-la na propaganda da Globo pra ela fazer um comercial, porque cada dia é mais linda, né? Olha a maquiagem dela, pai, Estados Unidos. Tira só pra ser um rapzinho aqui. É, mas fica bem egípcio, né? Bonitinha. Então tá. Aqui nós somos o casal 20, claro, 10 mais 10. E as crianças daqui a pouco estão chegando, estão na casa da minha sogra, né? Só o Miguelzinho, que eu vou mostrar pra vocês. Ele adora seguir um youtuber igual a mim. Vamos lá ver? Vamos mostrar? Vamos lá. A casa tá meio... Não, não. Vou mostrar de longe. Não vou mostrar ele. Olha lá, é aquele menininho que tá na Espanha, que é um brasileiro bem sucedido, a família. Como é o nome desse canal? Não lembra, né? Bom, tá bom. Ali tá o Miguelzinho com a camisa do Flamengo. Hoje é domingo, né? É maravilhoso, né, Miguel? Tá feliz pra caramba. Lá fora tá um dia ensolarado. Muito lindo. Meias nuvens, nuvens esparsas, né, que fala. Tchau, Miguel. Tchau. É, muito bom o reality show. Nós estamos limpando a casa, tá? Não reparem a bagunça. Essa semana nós vamos descer aquela esteira pra gente poder fazer. Vai comer? Daqui a pouco vai comer, né? E ali tá o que o meu filho mais gosta. Nós vamos criar um canalzinho pra ele, nesse estilo aí, dentro do Free Magazine. Dá tchau, amor. Tchau. Agora eu vou vir aqui. Fala assim, tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Se inscreva no canal, deixe seu like e fala tudo pra gente. Já vai se despedir, pessoal? Vou me despedir lá dentro. Vai lá. Então tá bom, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e... Compre nossos kits de lingerie. E ative o sininho para receber as notificações. Fala o meu WhatsApp pra eles comprarem os kits de lingerie. 22, o DDD... É, o DDD é 22. 99983... 97... Oi? 9706. 9706. Fala de novo. 22, 999... 83... 9706. Fala que é o WhatsApp mais famoso do Brasil. É o WhatsApp mais famoso do Brasil. Tchau! Eu vou lá dentro agora ver a carninha, gente. E a família é muito importante nessa manhã linda, esse domingo maravilhoso. Maravilhoso. Nós compramos algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo sem pau do céu. Nós compramos aqui limau, creme de leite, tá vendo? Nós estamos fazendo a carninha, tá? E é muito legal. Eu gosto de tampar a carne porque ela começa a soltar a sua água. E eu gosto dela quando ela estiver bem douradinha. Eu gosto de sentir o cheiro de frita. A carne frita, né? Você já fez a carne moita frita? Toda sequinha. Eu não gosto de molho, tá? Eu gosto dela tipo churrasco. Depois eu vou mostrar como vai ficar. Muito legal esse momento. Maravilhoso. É um domingo em família. É um domingo legal. As crianças vão chegar daqui a pouco. Estão lá na casa da minha sogra. E eles vão vir de ônibus. Ônibus porque hoje o ônibus tá mais barato do que o carro. Você notou que a gasolina tá muito cara? Você notou? Na sua cidade também tá assim? Tá difícil, né, gente? Olha o cheirinho. Já tá dando cheirinho. Daqui a pouco eu vou colocar um sal porque eu esperei da água. A panela tá ali. Vai limpar o tapete? Nosso tapete é um tapete que foi da bruxinha arteira, lembra? É um tapete zen. Muito lindo. A gente coloca esse aqui, ó. Pra tapar na hora que quiser bater papo na cozinha porque nós não temos uma varanda fechada, ouviu? Lá. Mais pra lá, Luíne. Mais pra lá, não é aquela parede lá, Luíne? Lá na outra parede lá, aquela lá, perto lá, lá. Tá vindo pra cá, lá, ó. Bate lá, tá vindo aqui dentro. Olha a poeira que se fez. Bom, agora são meio dia e vinte, tá? No canal. Meio dia e vinte pra vocês. Agora eu vou colocar um salzinho nessa carne. Vou colocar um sal agora, senão depois vai secar e não vai conseguir misturar, tá? Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Acho que esse tantinho aqui tá bom pra um quilo e cem. Vou mexer, né? Um quilo e cem, acho que depois eu vou experimentar, né? Se precisar mais uma pitadinha, você pode colocar. Agora, não colocar muito, porque se perder, perdeu, né? Entendeu? Depois que salga, não dessaliniza. Palavra bonita, né? Israel, inclusive, é um país que dessaliniza o mar. Exemplo pro mundo inteiro, né? Um exemplo pro mundo inteiro. Muito show, né? Tá com bastante alho, tá? Nós trituramos o alho e colocamos em vidros, assim, ó. Em vidrinhos, tá vendo? Olha, nossa janelinha cheia de temperinho. E aqui, eu acho que a carne moída, basta, assim, alho e sal. Alho, bastante alho e sal. Eu não gosto muito de enfeitar muito. Tem um temperinho verde ali na geladeira, né, Aluene? Um temperinho verde pra botar nessa carne, não. Então, temperinho verde, daqui a pouco vai entrar aí, tá? E a carne vai murchando, você entendeu? Ela vai esvaziando. Oi, filho, fala. Ele é Danone. Tem Danone pra você, criança. Vamos achar o Danone pra ele. Você quer chocolate em geladinho ou quer Danone? Danone. Vamos achar o Danone. Uhul! Aqui. Esse Danone aqui é gostoso, porque ele é de... Danone de chocolate. É, esse é chocolate com coco, ó. Você gosta? Senta aqui. Eu acho que você vai se dar bem sentando aí. Senta aí. Ó, tá sabor. Pode abrir pra ele aqui, Aluene? Tô com a mão ocupada. Esse aqui é muito gostoso, tá? Esse é sabor? É o sabor dele. O que é isso? Isso aqui é uma maçã. Tá vendo? Pega e abre aqui pra ele, Aluene. Isso aqui é uma maçã. O que é isso, papai? Isso é uma maçã. Uma maçã? É? Amixão. Mamãe vai abrir pra ele, tirar aquele cloro e guardar depois. Isso aqui é doce, é leite condensado e esse aqui é creme de leite. Então, a mamãe vai te dar a colherzinha, tá? Senta direito. Sempre falo pra você sentar direito. O que é mais importante é se importar a mesa, né? Se colocar a mesa. Bom, a gente já tinha se despedido, mas o filho vem atrás. Bom, vou mexer mais um pouco. Vou mexer. É bom, sim. É bom, né, Miguel? E eu gosto desse tipo de carne, porque vai saindo todas as impurezas da carne. Todas. Gordura. O tempo que ela ficou exposta no açougue. E aqui você vai fritando ela. É a melhor maneira. Hoje você tem que cozinhar bem um alimento, porque tem salmonella, tem outras coisas que podem acontecer com o alimento, né? Inclusive é covid, né? A pessoa tem que tomar cuidado, que foi feita uma matéria na China, que no short fruit existia esse vírus, né? Então, quanto mais você colocar... Só um minutinho, filhinho. Já vou aí, meu amor. Não é carozinho, não. É coco. Come. É muito gostoso. É um coquinho. Abre a boca. Hum, não tá gostoso? Isso é coco. Olha lá, o coco triturado. Não é gostoso? Ó, o coquinho. Agora vai comendo o restinho, vai. Tá? Fica com Deus, tá? Tá gostoso? Tá muito gostoso? Ah, que legal. Hoje o papai ficou tão feliz que você colocou essa camisa que o papai gosta. Sabia? Daqui a pouco seus irmãozinhos vão chegar aí. O irmão vai ver a minha camisa. Vai ver essa camisa? Ele vai querer uma também, né? Lucas e Davi, né? O seu nome é Arão Miguel? Arão Miguel. Arão Guiguel, né? A gente chama ele de Arão Guiguel. Ih, a panela tá torta lá, filho. Daqui a pouco o arroz já tá pronto, tá, gente? Daqui a pouco eu vou fazer uma salada, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma salada. Existe um tempo em que a comida processada era caro. Hoje a comida tá barata porque pra comprar crua custa muito, muito dinheiro, né? Mas vamos lá, vamos à luta. Tá acabando? Olha! Ih, parabéns! Êêêêê, parabéns! Dá tchau pro Brasil. Dê assim, tchau, meus amigos. Tchau! Tchau! Tchau, dá tchau. Olha pra cá, dá um sorriso. Que sorriso lindo. Tchau, tchau, tchau. Olha a qualidade, olha a qualidade do bojo. Olha a qualidade da renda. Maravilhosa, né? Olha a qualidade. Olha aqui o rubro, que lindo. Vermelho e preto de renda, conjunto, com uma calcinha maravilhosa. Olha aqui. Quantidade. Dá uma olhadinha na panorâmica. Olha a quantidade, ó. Olha a quantidade que você vai comprar hoje. A quantidade, tá? Conjuntos a partir de R$19,99 no meu canal, tá? Hoje eu faço R$19,99. Kits de R$1.500,00 com 40 conjuntos. Tá ok? Olha que lindo. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Olha que lindo. Muito bonito mesmo, né? Olha aí, gente. Quantidade de estoque, ó. Esse de renda aqui, ó. Eu faço R$29,90 pra você, tá, meu amor? Você de todo o Brasil, ó. R$29,90 esse aqui de renda, ó. Olha que lindo. Conjunto de renda. Amarelo, vermelho, tá? Várias cores pra vocês. Olha que é ao vivo no depósito, ó. Olha as cores. Esse conjunto aqui, ó. Bojo Plus Size. Olha que lindo. Maravilhoso, ó. Hoje você vai comprar várias cores. Várias cores, ó. Várias cores por R$19,99. Acabou. Não tem pra ninguém. Preço justo. Preço maravilhoso, ó. Tá ok? Vou até mostrar meu rosto pra você ver que é ao vivo, ó. Olha aí. Pode passar por baixo aqui, senhora. Ao vivo. Ao vivo. Tá bom? Valeu.